Música Família abençoada, a santa paz de Deus a todos Bem vindos a mais um vídeo, tudo bem com vocês? Deus abençoe mais um dia, com a força de Deus Se não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações É um prazer ter vocês aqui comigo Gente, o dia tá uma delícia As crianças estão dormindo E eu já levanto, eu gosto de vir aqui fora Dá uma olhadinha, senti esse arzinho fresco Que é tão gostoso Ontem eu precisei sair Na parte da manhã, acabei não gravando pra vocês Só ontem, né? Eu cheguei num lugar tão gostoso, gente, sabe? Eu gosto de lugar assim, que tem bastante árvore, sabe? Eu acho que a natureza aproxima o ser humano um pouco mais E Deus é o que eu sinto, sabe? E às vezes a gente tem tantos problemas Quem não tem problemas, né? Que a gente fica, sufoca a gente, né? De entrar aqui dentro E me veio uma necessidade de falar com Deus Comecei agradecendo Quando eu vi, eu já tava pedindo Quando eu vi, eu já tava chorando Que louco isso, né? Mas você sabe que às vezes quando a gente tem uma necessidade Tem horas que a gente precisa parar um pouquinho Às vezes a gente precisa ficar em silêncio Tem horas que a gente precisa de tempo Às vezes não é tempo da gente colocar a nossa mão A gente tem uma necessidade A gente vai buscar uma palavra E a gente nunca encontra uma resposta É Deus trabalhando no silêncio A gente às vezes precisa ter calma Só que tem horas também que a gente precisa de Dar um grito de socorro Então quando você tiver algum problema Sabe? Não fica pensando Ligando pra ele, pra ele Não, fala com o teu Deus Vai fazer sua oraçãozinha no canto Quando você não estiver com ninguém E fala, Senhor, eis-me aqui Conta pro Senhor os teus segredos Conta pro Senhor o que você tá sentindo Conta pro Senhor o que você tá passando Vai conversando com ele sentado no banco do ônibus Indo trabalhar Executando o teu trabalho Vai falando com o Senhor O Senhor, ele nos ouve Às vezes não é tempo dele nos atender Mas isso não significa que ele não tá nos ouvindo Significa que você precisa ter esse tempo Gente, olha Eu acho que o I... Eu não sou muito fã Mas eu acho tão linda essa fruta A Lorena ama Fala que hoje ela não quis mamar não Pediu fruta, né filha? Saúda a família, amor Ai, mãe Amém Ai, que bênção Você gosta da frutinha, amor? Eu ia fazer leite Ela falou Mãe, eu quero fruta Ontem, gente À noite Passei... Gente, aqui em casa suja tanta roupa Ai, eu passei essas roupinhas Que eu vou guardar E a Lorena, gente Olha só Ela tá com uma mania de ficar arrastando Sabe? No chão E olha o que acontece com as calças dela Tudo calça boa Olha que dó Eu não vou jogar, não O que eu vou fazer? Eu vou cortar Pra fazer shortinho Pra usar em casa Né? Conforme for Eu mando até na costureira Pra tá fazendo Uma barrinha Ai, as coisas Tá tão caro Pra tá comprando Criança A gente perde roupa Tão, tão rápido Eu tô com essas sacolas aqui, gente Ó Foram da... Domingo Que eu fiz umas comprinhas Eu não mostrei pra vocês Eu vou mostrar O vídeo que eu tava lá no shopping Vocês lembram? Eu acabei não mostrando pra vocês, gente Olha que... Olha que bonitinho Que eu comprei Aqui em casa A gente tem muita mania De levar café na cama Às vezes É difícil eu gravar isso pra vocês Mas olha que bonitinho Comprei essa... Essa bandeja, ó Ó o modelo dela Tá vendo? Olha que gracinha, gente Tava por R$ 22,90 Comprei também Esse aqui foi lá na Pressolândia Tá? É que eu misturei as sacolas Aí... Eu comprei também Essa tapoer Gente, toda vez que a minha mãe vem na minha casa Minha mãe e minha irmã Elas reclamam que eu não tenho tapoer Minha tapoer é tudo velhinha Sem tampa Olha só Tá vendo? Agora eu tenho Eu já tinha comprado umas E eu gostei porque essa daqui, ó Ela é... Ó, vem quatro potes Com tampa, né? Eu acho que ela pode ir no micro-ondas Deixa eu ver Ah, é... Não... Essa aqui não pode ir no micro-ondas, não, gente Mas tá bom Eu paguei R$ 29,90 Ó, que bonitinha Comprei também, gente Que eu tava precisando O meu tá feio Desses paninhos, ó Que tinha de pano de microfriba Fibra, né? Ó, vem três paninhos, gente, ó Paninho de pia Os meus é tudo paninho Que eu rasgo, vou deixando Olha que bonitinho, gente Eu paguei R$ 14,99 Comprei mais dois panos de prato Esses panos de prato eu paguei R$ 6,99 cada um Comprei dois Ó, eu gostei da estampa Tá vendo? Que gracinha Coisinha simples Mas que faz toda a diferença, né? Depois peguei esse aqui, ó O que mais tem aqui? Foi da Pressolândia do shopping, tá? Esse e esse aqui foi no shopping O resto foi tudo na van Olha que legal Eu comprei essa tesoura, tá? Tesoura pra cozinha, né? Pra cortar legumes É bom ter uma própria Pra gente tá usando na cozinha, né? Aí eu comprei essa daqui Paguei, ó, R$ 14,90 Tá vendo? Compras baratinhas Peguei também esse tapete, ó Pega aí Uma mão aqui pra gravar Olha que bonitinho esse tapete Vou estender aqui no chão Esse aqui eu comprei pra pôr no quarto das meninas Porque como as meninas são alérgicas Tem que ser um tapetinho Apesar que esse é pequenininho, tá? Tem que ser um tapetinho assim Porque esse pano eu não sei explicar Mas ele é fácil pra tá lavando, sabe? Amo cobertor Olha que bonitinho esse cobertor E eu gosto dos cobertores da van Porque eles são baratinhos São anti-alérgicos Você lava, não solta pelo Não solta tinta E ó, esse aqui Ele tava R$ 49,90 Ele é de solteiro Ó, cadê o precinho, gente? Aqui, ó R$ 49,90 Então foram essas as comprinhas Que Deus preparou Né? Que eu tinha feito, ó Vocês gostaram? Comenta aí Eu não sei nem o tamanho Abri aqui, gente Pra vocês verem o tamanho, tá? É de solteiro Mas olha que estampa linda Ai, eu gosto Olha que gracinha Tem florzinha Tem cavalinho Unicórnio, né? Cavalinho, né? É unicórnio Olha que lindo Ai, eu sou assim Tudo que eu compro Que o senhor prepara Eu não guardo, não, gente Eu compro pra usar no dia a dia A vida passa rápido Tem esse negócio De você ficar comprando as coisas Pra usar quando tem visita Não Tchau Tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não sei se precisa estar tirando ela desse vaso. Está passando para outro. Eu tenho medo de mexer nela. E eu matar ela. Sabe? Eu vou num lugar que mexe com plantas. E eu vou ver se eles... Vou comprar um outro vaso. E vou ver se eles replantam ela para mim. Voltando no que eu estava falando, gente. A minha mãe está bem. Muitos de vocês estão perguntando. Inclusive, hoje eu preciso ir lá na casa da minha irmã. Eu vou daqui a pouco, gente. Só vou esperar a Valentina acordar. Eu não sei se eu vou gravar. Porque a minha irmã tem vergonha de estar aparecendo. Ela não gosta muito. A Luciana. Vocês orem a Deus por ela. Está chegando a hora do nascimento da Alice. Já está próximo. E vocês orem a Deus. Porque ela está precisando de muita oração. E eu creio que a oração em massa tem os seus efeitos. Vem aqui para lavar a louça, gente. Sabe uma coisa que eu acho linda? É quando começa a aparecer esse solzinho. Está vendo? Olha só pelas frestas que fala. Olha que coisa linda, gente. Vou mostrar lá fora para vocês verem. É engraçado isso. Mas, ó. O solzinho começa a aparecer. Ai, gente. Olha que delí... Olha que coisa linda. Ai, é tão gostoso. Né? Olha ali, ó. Ó. Quando começa a bater... Essa planta, gente. Eu amo ela. Mas, olha que coisa linda quando começa a bater o raio de sol. Olha que lindo. Está vendo? São coisas tão simples do dia a dia. E, ao mesmo tempo, tão poderoso, né? Porque é obra de Deus, né? Olha que lindo. Santo Deus, gente. Lindo demais. Nossa. Glória a Deus. Que coisa mais linda, gente. Lindo da Lorena. Não, esse é da Tata, filha. Não pode. Deixa ela tomar um pouquinho. Espera aí. A Tata vai compartilhar com você. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só. Gente, olha para isso. Essa valentina. Agora dá para a Tata. Isso. Vamos dividir, né? Que delícia. Você mamou o seu. Pode? Olha para isso, gente. Não. Não. Você mamou o seu. A Tata vai dividir com você. Valentina. Chegou a hora do cafezinho, gente. Pensa num cafezinho cheiroso. Vem tomar café comigo, vizinha. Bom, gente. Olha. Lavei toda a minha loucinha. E o sol está tão gostoso. Que eu acho que eu vou levar ela para secar lá no sol. Gente, eu vou deixar assim, ó. Eu deixo assim. Gente, daqui uns cinco minutos está sequinho. Aí é só guardar. O que está ali? O que está fazendo? O que está fazendo? Fazendo o quê? A gente não releve. Tem que arrumar essa baguncinha. O que está fazendo? O que está fazendo? Eu estou arrumando aqui. Ai, tem coisa mais... Gente, ela está uma moça. Tá arrumando... Gente, vocês sabem que é muito importante. Leitura para as crianças. Eu sempre tive um sonho de ter um cantinho assim de livros. E só de Deus estar proporcionando isso para minhas filhas. É o motivo de eu agradecer a Deus. Porque é muito importante, viu? Incentive seus filhos além. Né, filha? Bom, gente. Vou fazer um preso aqui no cabelo. Daqui a pouco o meu cunhado, pelo jeito que eu estou, vai me buscar para passar a roupinha da Alice. Gente, eu estou aqui na casa da minha irmã. Está um calor? Ai, gente. Que coisa mais linda do mundo. Espera aí, ó. Olha para isso aqui. Olha que delícia. A gente começa a passar as roupinhas. Já está me dando saudade de quando a minha era bebezinha, né? Porque a Valentina já não é mais um bebê, não. Já é uma mocinha, né? Vai conflitar um aninho. E é tão gostoso. Parece que eu estou vendo a Alice já aqui dentro dele. Gente, olha que coisa linda. E passa um filme na cabeça. Porque esses tempos atrás, a minha irmã sempre quis ter uma menina, né, Lu? Sempre quis ter. Ela tem o Arthur e ela falava, ai, que sonho de eu ter uma menina. E pela graça e misericórdia de Deus, a gente está aqui esperando a Alice. Louvado seja Deus. Oh, meu Deus do céu. Já estou vendo ela aqui na roupinha já. Isso. É isso que eu queria levar. Vai. Vai. Vou colocar elas assim, ó. Como? Assim? Isso. Ó, gente. Sepanamos pecinha. As troquinhas da nenê, ó. Igual eu fiz da Lorena. Da Lorena, não. Da Lorena eu fiz também e da Valentina. Tudo no saquinho. Ai, tão gostoso. Ó, vou fechar aqui. Ai, eu coloco as fraldas de pé no cantinho, né? As fraldas, separa umas doze. Separa doze. Porque se precisar, aí depois o... Depois eu mandei o busca, se precisar mais. É possível que em dois dias a criança vai ir. É. Não, mas é bom. Mas eu acho que esse tanto é o suficiente. Se precisar, também a gente pega. Gente, a minha irmã arrumou as malas, tá? Pra maternidade. Falta o descobertor pra ela levar. Foram as mesmas malas que eu levei também, gente. Ai, que delícia.